A unidade de saúde do Heitor Rigon está fechada. Mais uma vez, bandidos furtaram a fiação do posto, que suspendeu o atendimento durante toda a manhã desta segunda-feira. A ação aconteceu no final de semana e prejudicou quem precisava do serviço. Segundo a Prefeitura, equipes de manutenção e da CPFL já trabalham para restabelecer a energia no local. Caso os reparos sejam concluídos, os atendimentos serão normalizados agora no período da tarde. Agora eu tenho que ir lá no Quintino 2, pegar dois ônibus, porque daqui do Heitor Rigon não tem como ir direto. Não tem ninguém tomando conta, não tem um guarda tomando conta, não tem... assim, você pode ver, não tem ninguém tomando conta. A gente vem de dia, já roubaram de dia, aqui não tinha nenhum guardinha, nada, assim, uma segurança maior. Nós chegamos de manhã, não havia energia, assim que nós entramos, nós verificamos que toda a fiação elétrica havia sido cortada, eles levantaram, são caixas subterrâneas, são caixas de concreto, eles levantaram e cortaram todos os cios. Inclusive, nós temos uma câmera, uma geladeira, que ela é de estoque, na qual havia 1.018 doses que tiveram que ser recolhidas, desde febre amarela, DPT, hepatite B, até vacinas especiais para transplantados, crianças prematuras e gestantes. Elas foram levadas para vigilância e vão ser avaliadas para ver se há condições de serem usadas.